É noite num bar VIP em Los Angeles e a atriz Jennifer Lawrence sai do carro mostrando ao mundo que está sem calcinha. Assim como nascem as estrelas, nascem as notícias, os comentários e trendy topics na redação do I. Claro, as pessoas imaginam que na redação nosso dia a dia é assim, mas a realidade... Gente, gente, para tudo! É bem diferente. Vocês não sabem, tiraram uma foto da Jennifer Lawrence sem calcinha. Dá pra ver até a alma dela. O quê? Sim, notícias assim deixam a gente on fire. Apesar de ver só a alma de Jennifer, essa alma tem muitas caras na nossa equipe digital. Para o editor tem um hashtag, 140 caracteres e muitos likes no Facebook. Para o departamento de tráfego, essa alma tem outro nome, Banner, oportunidade de patrocínio. E pra mim, colunista de moda It Girl do I, não importa o que ela não está usando, e sim seu vestido de ó, acessórios e tudo que gira em torno de sua alma. O look perfeito é uma combinação de várias peças. Nossa plataforma digital também funciona assim. Twitter, Facebook, Instagram e um aplicativo exclusivo para mobile, fazendo o I o melhor portal de notícias pop do Brasil. Ai, gente, ninguém mais tá retweeteando a foto da Jennifer Lawrence. E o que que tá, o que que é top agora? Qual história que tá bombando? Olha só, gente, Angiolina de Oliveira adotar outro filho. O tanto de criança que ela já tem dá até pra fazer um time de futebol. E o casamento do George Clooney, que custou mais de 5 milhões de dólares? O do Prince William custou mais ou menos 70 milhões. Então, sorry, George, mas aqui você não vai ser notícia, não. Mas, queridos, que tal essa? John Travolta usa lingerie de renda da mulher na hora de dormir. E qual a novidade nisso? Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que tá na hora da gente soltar o gato, hein? Ah, então o tweet vai ser assim. Jennifer Lawrence tem alma de gato. Para quem não sabe, não há nada que gere mais likes e retweets em redes sociais do que um vídeo de um bebê ou um gato fofinho. Nossos fãs nos visitam em média 9 vezes por semana. É um público ávido por cultura pop, notícias, blog de moda e sessões que estão sempre com novidades, como o The Trend. Notícias de tecnologia, o que está bombando em vídeos e o que há de mais moderno. É criado por uma colunista super descolada e também é a melhor amiga da equipe comercial, porque os clientes a adoram. Aí pessoal, a Fiat tá dentro. Vamos subir o logo e as fotos no site. Ai não, somente o logo e as fotos? A gente pode falar sobre o novo Fiat Uno 2015, que além de ser um máximo e lindo, agora vem com câmbio duológico automático, acionado por botões. Confirme, eu conheço nossa audiência. Ok, mãe, não esquece de colocar o logo bem grande, hein? Claro, ok. Nosso aplicativo e versão mobile chegam a nossos usuários onde quer que eles estejam. Mais de 50% dos nossos usuários no Brasil se conectam com a gente através do celular. A alma do gato já tá trending no Twitter. Gente, gente, vocês não vão acreditar. Escuta essa, escuta essa. As Kardashians têm outra meia-irmã. Quê? Amo industryはいика. Mais de 50% de sorte. E aqui usa Jaiô.